Venham, venham! Rápido, rápido! Você demorou, hein? De nada. Ele não costuma confiar nos outros. Desculpa. Nós ficaremos seguros, não é? Melhor do que lá fora, com certeza. Aí, tem alguma ideia do que está acontecendo aqui? Não faz sentido. A mãe Miranda sempre protegeu a gente, mas... E quem responde? Me ajuda aqui. Pai? A gente tem que entrar. Olá? Boa de casa. Talvez uma voz familiar. Luísa! Abre! Sou eu, Helena! Para com a gritaria. Vai atrair os monstros. Julian, calma. Quem é? Um amigo. Para trás. Pai. Caramba, Julian. Deixa a gente entrar. Vou sentir o cheiro do sangue. É muito perigoso. Meu pai vai morrer aqui. Não é problema meu. O que está acontecendo? Essa gente quer deixar um moribundo entrar na nossa casa. Ora, essa gente são os nossos amigos. Vamos, podem entrar. Venham, por aqui. Você não é do vilarejo? É... Não. Sou o Ita. Julian, seja útil e vá conferir os arredores. Mandei ir! Bom, se a Helena confia em você, também confio. Entre, Ita. Espere aqui. Eu vou ver os outros. Por aqui. Entra, o pessoal está esperando. Que porra é essa? Forasteiros, assim a gente vai morrer. Calado, Anton. Ele ajudou Leonardo e a Helena. A gente estava se virando bem sozinhos. Venha, Ita. Sente-se. Sobraram só vocês, do vilarejo todo. Só a gente. Só a gente. Não sobrou ninguém. Um incapaz, imprestável. Uma vaca chorosa. E você? Traz um velho ensanguentado e um forasteiro como se não fosse nada. E acha que vai ficar tudo bem? Não está nada bem. Os infelizes lá fora foram destroçados. E amanhã? Amanhã a gente vai morrer. Igual ao marido dela. Cala a boca, Roxana. Já chega. Essa casa protege a minha família, as gerações. Bêbados ou não, são bem-vindos e estão a salvo aqui. Que seja. Alguém pode me explicar que porra está acontecendo aqui? Nós não sabemos. Éramos só uma pacata e devota vila. E aí, de repente, os monstros vieram e atacaram. E então, vieram mais e mais. Espera aí, Luiz. E mais. Cadê o seu marido? Eles... Não. Não, ele está por aí. Em algum lugar. Ele foi buscar ajuda. É. 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 É isso. Ele foi buscar ajuda. Vamos rezar. Por ele e por nós. Boa ideia. Vamos. Vamos. Eminentes, ouçam nossas vozes, unidas em referência. Nós nos invocamos da treva infinita para que nos tenha levado ao nosso destino. A lua da meia-noite se ergue em casas negras. Nós fazemos o sacrifício e aguardamos a luz. Na vida e na morte, procuramos sua glória. Mãe Miranda. Agora, o chá já deve estar pronto. Me ajuda, Helena, por favor. A reza? Já ouvi antes. Tinha uma senhora perto do cemitério. Está falando da velha? Aquela piranha tem a cabeça fodida. Mas tem sabedoria em sua devoção. E espero que sirva para protegê-la como vai nos proteger. O que está fazendo? O que foi, Leonardo? Você está bem? Helena, não! Para trás! Não, me solta! Você não! Vamos matar a gente! A gente tem que ir! Eu disse não! Ai, meu Deus. Desculpa, pai. Ei, ei. Ele não era mais o seu pai. Você agiu bem. Helena, Helena, não! Não tem mais jeito! Papai! Está tudo desmoronando! Não! Não dava pra salvá-lo. Não era mais o seu pai. Me deixe em paz! Não! Vamos sair daqui. Juntos! Eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui. Lá, lá, lá. O que você está pensando? Para trás. A gente pode sair com isso aqui. Ih, então. Êndar! Éndar! Êndar, dá-me agora. Éndar, dá-me agora. Éndar! Êndar! 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 Êndar. Êndar! Não dá tempo! Eu já tô ali pra cima. Segura! Rápido! Vamos! Calma, e tenta não inalar a fumaça. Eu sei. Obrigada, Ethan. Você é gentil. Espero que sua família esteja bem. Eu também. Quando você sair daqui, talvez as conheça. Seria ótimo. Vem! Vai dar certo! Ali! Essa é a nossa saída. Graças a Deus. Mas e aí? O vilarejo ainda tá cheio de monstros. Não dá pra lutar contra eles, são muitos. Ei, não fala assim. A gente acha um lugar seguro pra você até eu achar minha filha. Aquele castelo deve ser seguro. Não. Naquele lugar só tem sangue e morte. E eu não quero ficar só enquanto você. Pai? Helena, não! Não é mais ele! Não mais! Helena! Ele disse meu nome! Pai! Espera! Não é mais seguro! Vem cá aqui! Vem! Me dá a mão! Ethan, vai! Salva sua filha! Helena! Não desiste! Segura aqui! Sente-se! Por que todo mundo tá morrendo? Isso... Isso... Isso já é demais. Não dá... Pra entender. Esse lugar ficou maluco. Por que tá acontecendo essa merda de novo? Caralho! Caralho! Quem tá aí? Não! Mãe Miranda! Ei! Quem? Que coisa era aquela? Morte. Isso... A morte visitou todos eles. Não! 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 Essa ganha é uma técnica de Só tem sangue no borde, né?